E aí pessoal, hoje eu vim fazer a resenha pra vocês desse notebook aqui, com essa coisinha mais lindinha Pera aí Esse notebook aqui Que é o Compact CQ27 E eu estou com a mesma maquiagem do fone de ouvido, se vocês viram aí o vídeo Deixa eu abrir aqui o notebook, né? Pra falar com vocês sobre tudo que eu preciso falar Mas sim, estou com a mesma maquiagem do fone de ouvido que eu fiz o vídeo Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do fone Mas gravei no mesmo dia, superem, lidem com isso Bom, vou começar passando pra vocês as especificações básicas do produto Ele tem um processador Core Intel 3, de quinta geração Sim, eu sei que os processadores estão numa geração mais avançada que esse Mas enfim, estou passando as especificações do produto pra vocês Tem um SSD de 120 GB, ele não tem o HD, né? Tem só o SSD, capacidade de armazenamento de 4 GB A placa de vídeo dele é integrada Uma memória DDR3 Sistema operacional Windows 10 Uma tela de 14.1 polegadas E ele pesa mais ou menos aí 1,5 kg Que foi ótimo pro meu braço Que já é um braço de uma senhora idosa de 30 anos Então, gente Eu vim fazer essa resenha pra vocês Não é uma resenha, né? É mais assim, um review de um usuário Porque eu acho que pra fazer uma resenha de uma máquina dessa aqui Ou de qualquer outra Você tem que ser especialista, entre aspas Mas você tem que conhecer um pouco mais o produto Mais conhecimentos desses técnicos que eu não tenho Mas vim conversar com vocês Sobre questões aí que eu acho que todo usuário tem dúvidas Quando eu fui comprar esse notebook Eu não achei quase nada dele na internet Não chegou por esses dias Já tem quase dois meses que eu tô usando ele Eu comprei em dezembro Ele chegou no inicio de janeiro Então já tem quase dois meses que eu tô usando ele Por isso que eu também não fiz unboxing Queria muito ter feito unboxing dele Mas eu precisava usar e ele chegou E eu também queria testar pra fazer vídeo pra vocês Então por isso que eu não fiz unboxing Mas vamos lá o que interessa, né? A primeira pergunta que eu coloquei aqui Que eu anotei aqui pra falar com vocês É se ele esquenta muito Quero dúvidas Eu basicamente anotei aqui as dúvidas que eu tinha Quando eu fui comprar ele E eu não achei ninguém falando sobre Se ele esquenta muito Sim, ele esquenta bastante Ele é um notebook bem compacto Eu vou deixar aí Mostrei nada, né? Mas ele é um notebook de 14 polegadas Ele não tem o teclado numérico Que já faz ele ficar menorzinho ainda O teclado numérico dele é aqui no mouse Então aqui em cima ele não tem o teclado numérico Então ele é um notebook bem pequenininho O que provavelmente faz ele ter um cooler só aqui dentro Eu não pesquisei Obviamente que eu não abri ele Mas não pesquisei Foi uma falha minha, me desculpem Mas não pesquisei se ele tem mais de um cooler Mas geralmente o notebook tem um cooler só No máximo dois, né? Mas ele esquenta um pouco sim Não é um esquentar que vai te prejudicar Na hora que você tá usando Porém, quando ele esquenta muito Eu sei que isso prejudica a bateria Isso não só o notebook Notebook, celular Tudo que tem bateria E quando começa a esquentar Eu sei que prejudica a bateria Então dependendo do que eu estiver fazendo Se não for algo que eu preciso terminar naquele momento Normalmente eu desligo ele Quando ele começa Quando eu vejo que ele tá esquentando demais Eu noto que ele esquenta muito Não é no... A máquina inteira Ele esquenta mais nessa parte aqui, ó Onde ficam as luzes Provavelmente tem uma... Vocês tão vendo? Aqui Não sei se viu, né? Mas Provavelmente a memória dele é por aqui Então Ou a placa-mã Alguma coisa é por aqui Então ele esquenta mais nesse canto Não chega prejudicar a máquina Mas que nem eu falei Como eu sei que não é bom Então eu tendo a desligar Se eu estiver fazendo alguma coisa importante Futuramente pretendo comprar uma mesa refrigeradora Aquelas... Não sei se vocês já viram Provavelmente já viram, né? Mas vou deixar uma foto aí Daquelas mesas com cooler externo Pra ajudar aí no resfriamento Então ele esquenta um pouco, sim Justamente por conta dessa questão dele ser menorzinho Ter menos espaço aí de refrigeração Ele esquenta um pouco, sim Não é absurdo, mas esquenta Trava? Não, ele não trava Eu uso Filmora Eu uso programa de edição de vídeo, de foto E não tive problema com travamento até hoje As únicas coisas que ele trava aqui É porque... Não é trava, na verdade, né? A aba de navegação fica lenta Porque a minha internet é uma porcaria Então não é culpa do notebook É culpa da internet Ele não trava Pelo menos até agora Dois meses de uso Ele não está travando Geralmente eu uso ele pra estudar Uso muito pra estudar Tô fazendo meu TCC Então eu uso muito pra estudar Uso pra estudar Uso pra editar vídeos aqui pro YouTube Uso pra editar algumas fotos Eu edito mais fotos no celular Na verdade Mas ainda assim Tem programas de edição de fotos nele também Uso... Não uso pra jogo mais Porque, né? A pessoa que faz TCC Não tem tempo pra jogar E é isso As coisas do dia a dia E comigo, pelo menos até agora Ele não está travando Roda programas pesados? Sim, gente Ele roda programas pesados Como eu disse Eu uso Filmora Que é um programa de edição de vídeo É um programa pesado E ele roda de boa, de boa, de boa Melhor até que o meu antigo computador O Filmora tranquilamente E também roda os programas de edição de foto Que eu uso Sem nenhuma preocupação Desempenho geral dele Eu gostei bastante Pra mim está aprovado Valeu cada centavo que eu paguei Sinceramente Valeu muito Peguei uma promoção boa aí De fim de ano Infelizmente agora No site que eu comprei Está esgotado Mas eu vi uma opção lá de Esse aqui tem um SSD de 120 Mas eu vi uma opção lá de 240 Com SSD de 240 Eu acho que ele é uns 300 ou 400 reais Mais caro que esse aqui Mas tem dele Ah, uma coisa Pra vocês ficarem espertos também Vi muitos sites que Ele vinha com o programa Linux E não com o Windows Eu pesquisei Eu já estava de olho nessa máquina Já tinha um tempo E quando realmente eu decidi comprar Eu tive a sorte de achar ele Com o Windows 10 Com o Windows 10 Ele é um pouco mais caro Mas eu optei pelo Windows 10 Porque o Windows é o programa Que eu estou acostumada Desde sempre Sempre tive o Windows Acho que eu nunca nem liguei Um computador com Linux Então eu preferi esse aqui É... Quanto tempo de duração Da bateria? Então, gente Vou falar pra vocês Que a bateria dele Não é um abraço de tempo não Não é um notebook Que você vai ficar Sei lá, sete horas Com ele fora da tomada Não vai Os notebooks da Compact Tem essa característica Os dois notebooks Que eu tive da Compact Pelo menos Eles não tem a bateria Muito boa não Eu fiz questão hoje De fazer o teste Eita Fiz questão hoje De fazer o teste Quanto tempo a bateria Ia durar fora da tomada E eu tirei ele da tomada Duas e quarenta da tarde Consegui ficar trabalhando nele Sem ligar na tomada Até as cinco e quarenta Então ele durou aí Três horas de bateria Fora da tomada Não é uma bateria Que já está deteriorada Como eu disse aí O computador tem só Dois meses de uso Eu estou usando Normalmente mais na tomada Que fora da tomada Então não é uma bateria Que está deteriorada E ela durou Só três horas Porém Eu estava editando o vídeo Como eu disse Quando o notebook Começa a esquentar Ele tende a deteriorar A bateria E ele tem E eu já percebi também Não sei se isso é com todos Mas eu já percebi Que quando ele começa A esquentar a bateria Acaba mais rápido Então Talvez também seja isso E agora a gente Vem o pulo do gato Eu vou deixar um vídeo Passando pra vocês aí Que é Se ele é rápido Eu não acreditei Sinceramente Quando o meu namorado Vem falando comigo Desse SSD Hoje tem tempo A gente queria trocar Do meu antigo notebook O HD Pelo SSD E eu estava Não faz diferença Não sei o que Mas gente Faz muita diferença Faz muita diferença Eu nunca vi um notebook Que liga assim Eu nunca vi um computador Que liga desse jeito Tão rápido assim É muito rápido E não é só rápido Na hora de ligar não Ele é rápido em tudo Que você vai fazer nele É um notebook Que não trava Pode ser porque ele é novo Sim Pode ser que seja Porque ele é novo A gente tem que levar Isso em consideração também Um notebook novo Que acabou de sair da loja Praticamente acabou de sair da loja Igual esse daqui Ele vai ter um desempenho Muito melhor De um computador Que você está usando Sei lá Três anos Dois anos Um ano até Porque né A gente sabe aí Que um computador De um, dois anos Já é uma máquina Que não é tão Tão Não é recente Que eu quero dizer Mas já não é tão atual Assim Um computador De três, cinco anos Já não está suportando mais As atualizações Como um que você Acabou de comprar Mas é um computador Muito rápido Eu fiquei chocada Porque o meu antigo Estava me dando Uma dor de cabeça danada Estava travando tudo Estava super lento Então esse aqui Nossa É assim Só que uma coisa Que eu notei também De diferença Que como eu falei Que ele é bem compacto Meu outro notebook Vou deixar aí também Para vocês a diferença Ele tinha quase Dezesseis polegadas De tela Ele tinha Quinze ponto seis Ponto oito Uma coisa assim Eu notei muita diferença Quando eu abri esse aqui Porque Duas polegadas A gente acha que não Mas faz uma diferença Boa Não uso não Não uso Eu já não notei tanto Mas acho que foi mais o choque Porque quando esse aqui chegou O outro ainda estava aqui comigo Então colocando um ao lado do outro A gente nota um pouco De diferença sim Mas em compensação também Ele é bem mais maneiro Eu acho que o meu outro notebook Pesava uns dois Quase três quilos Esse aqui Como eu disse Pesa um quilo e meio Um quilo e meio Um quilo e meio Mas o que ajudou muito Na minha tendinite Na minha dor no braço Que eu adorei O fato dele ser bem levinho E como eu disse Gente É muito compacto Eu acho que eles se inspiraram Nos Macs Ele é muito pequenininho Olha aqui Tanto que ele é fino Ah Ele tem só essa saída de ar aqui Por isso que eu acho Que ele é tão quente Por isso que eu acho Que ele esquenta tanto Aqui atrás Uma coisa que eu não gosto São esses parafusos Gostaria que esses parafusos Fossem ocultados Ainda vou comprar uns adesivos Para colocar aqui Mas gostaria que não tivesse Esses parafusos assim A amostra Mas ele só tem Essa saída de ar Ele esquenta desse lado Provavelmente Talvez o cooler Seja aqui Mas ele esquenta mais Desse lado aqui Ele tem essa cor bonita Tem ele preto também Porém quando eu fui comprar Não tinha E ele é todo Emborrachado Ele realmente É um computador Muito bonito Muito pequenininho Muito levinho Para estudar É ótimo Para levar na bolsa Coisas que eu esqueci De dizer do notebook Mas que eu achei Que seria importante Não fiz um box Mas deveria ter guardado A caixa Para vocês Porque eu achei A caixa é boa Bem reforçada Papel resistente Papelão resistente Na verdade Mas o notebook Veio quase solto Lá dentro Ele não estava Nem envolto Em plástico Tinha só Tipo uns isopores Estavam segurando ele Também achei Achei o carregador Meio vagabundo Não gostei Do carregador Parece aqueles carregadores Que a gente compra Do Paraguai Quando o seu carregador Normal estraga Também Veio dentro De um saquinho Sabe A embalagem Realmente Se fosse Uma transportadora Que ele veio de transportadora Não veio pelo correio Se fosse uma transportadora Mais relaxada Provavelmente Teria estragado O produto No caminho Também esqueci de falar Nossa Esqueci de falar Um monte de coisa Que ele não tem Entrada de CD Que eu acho Que a partir de agora Os computadores Não vão ter mesmo Mas o meu notebook Antigo tinha ainda Ele tem duas Entradas USB Tem uma entrada Para cartão de memória Sem o adaptador Só o cartão pequeno Tem uma entrada HDMI E ele também Não tem mais Aquela entrada De Ai como que chama Aquela entrada Gente Não sei Como chama Aquela entrada Mas sabe Uma entrada Antiga Quadradinha Assim Que se você Plugasse ali O cabo Você conseguia Ligar uma O monitor externo Nele Não tem essa entrada Se eu tiver tremendo Vocês me desculpem Que eu estou com o celular Aqui na mão Mas ele não tem essa entrada Agora ele tem a entrada HDMI E é isso Gente Câmera Integrada Né Webcam Integrada Como todas Achei também O som dele Um pouco baixo Demais Ops Eu cliquei aqui Sem querer Mas eu achei O som dele Um pouco baixo Não sei se é porque O meu antigo notebook Ele era um music Um som Dedicado Ele tinha dois Alto-falantes Dedicado A música Então eu achei O som dele Um pouco baixo Sim Mas é uma coisa Que realmente Não me incomoda E é isso Eu acho Que eu tinha esquecido De falar Deixa eu olhar Para ele E ver se eu lembro De mais alguma coisa Não Ah ele tem uma tecla Netflix Que pra mim Não faz diferença Mas ele tem uma tecla Netflix Nossa Eu esqueci de falar Muita coisa Ele tem uma tecla Netflix Que Eu falo que pra mim Não faz diferença Porque eu uso Netflix mais No navegador E na verdade Agora eu estou usando Netflix mais Na TV Mas Acho que é só isso mesmo Deixa eu ver Deixa eu olhar Para ele de novo Acho que era Só isso mesmo E é isso Gente Se vocês tiverem alguma dúvida Que eu possa responder Deixem aí na caixinha De comentários Não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam De dar um like No canal também Me sigam Nas minhas redes sociais E até mais Tchau